Tia, seu microfone tá desligado. Bom dia, Pedro e Gabriel, mais uma vez. Olha, gente, vocês fizeram agenda, atividade de casa. Eu fiz, tia. Muito bem, é a disciplina de português. É, no caderno de atividades, páginas 21 até a 24. E o de classe, que vamos fazer agora, é o manual do aluno, tá? Abra o manual na página 18. Bom, o que vamos conversar hoje é um assunto que a Tati já vem conversando com vocês. Que é sobre verbos, né? Aí eu pergunto. Existem três tempos verbais. Vocês lembram? Quais são? Presente, passado e futuro. Muito bem. Então, agora vocês vão pegar três lápis de cores, tá? Laranja, verde e azul, para a gente responder o quinto quesito. Onde diz o seguinte. Os verbos podem ser escritos em diferentes tempos, para indicar fatos do passado, do presente e do futuro. No quinto quesito tem assim. Será que você consegue perceber a diferença entre os tempos verbais? Pinte os verbos das frases com a cor correspondente ao tempo verbal. Então, vamos fazer coletiva essa atividade. Até porque, quando a atividade é para pintar, né? Uma vez que a gente pinta incorreto, fica um pouco bagunçado. Mas a gente vai fazer juntos. E aí a gente aproveita e vai tirando as dúvidas e conversando sobre o assunto. Porque nem sempre é tão fácil identificar o verbo e o tempo verbal que se encontra. Aí, vamos lá. Eu vou pedir que Luiz leia a letra A para mim. A letra A da página 18. Pega os lápis de cor. Fáginas 18. Letra A, Luiz, por favor. Todo mundo presta atenção, tá? Porque eu vou fazer pergunta sortida. A gente vai responder coletivo. Vai Luiz. Pode. Muito bom. Mateus escreverá em breve uma nova história. Maria Clara, qual é o verbo dessa frase? Não. O verbo. Qual é o verbo? Não é o tempo, é o verbo. Você consegue identificar qual é o verbo dessa frase? Escreverá. Miguel, esse verbo, escreverá, está em que tempo verbal? Passado, presente ou futuro? No futuro. Muito bem. Quem está em casa respondeu também. Então, vocês vão pintar o verbo escreverá de que cor? Azul. É pintar ou é circular? É pintar. Pinta aí de azul. O verbo escreverá. somente o verbo, não é a frase, tá certo? Ok, Rian. Encontrou? Sim. Procure aqui na letra A. O verbo escreverá. E pinta de azul. E a gente vai continuar com essa dinâmica até a letra H. Tá certo? Essa dinâmica de perguntar, meu amor. Por isso que é bom todo mundo prestar atenção no que o colega está falando para poder conseguir acompanhar a aula. E agora eu vou começar com o Gabriel Ranieri, que está em casa, que vai ler para mim a frase letra B. Certo, tia. B, a resposta, a repórter Madalena fez muitas perguntas às crianças. E aí eu pergunto a Pedro e Gabriel, qual é o verbo, não é o tempo, tá? É o verbo. Qual é o verbo dessa frase? Fez. Muito bem, Pedro. É o verbo fez. Gente, esse verbo, Sofia, o verbo fez, na frase B, está em que tempo? Muito bem. Passado. E vocês vão pintar de que cor? Laranja. É, o verbo fez. Laranja. Isso. Letra C, por favor, Deiliane. Procure aqui na letra B, o verbo fez e pique laranja. D, Liane, vai ler a letra C. E Ana, Letícia, qual é o verbo dessa frase? Estão. Estão. Sofia. Eu só perguntei, não foi, Sofia? Eu vou perguntar depois de novo. Isabela, o verbo estão está em qual tempo? Se a pé... Presente. Muito bem, gente. Vocês estão craques nos verbos, viu? E nos tempos verbais. Presente. Vocês vão pintar de que? P. 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 Letra C, questão. Alguém falou? Porque dia disse que na letra B, é o verbo fez. E você fala, pô, o verbo fez. O nome é, C, C. A gente não chegou lá. Um momento, Vitor. Vai chegar a sua vez. Eu não estou conseguindo enxergar aqui, não, Rian. Isso, Rian. Muito bem. Vitor, vai ler a letra D. Qual é o verbo? Muito bom. Deixa eu ver assim. Pedro, na frase que Vitor leu, a D, é Pedro Miguel, aqui da sala, tá? Qual é o verbo? Na letra D, tem verbo. Qual é o verbo? Porque você ainda não achou a palavra fez. Não, não é esse. Dona Olinda é um substantivo próprio. A gente quer o verbo. Verde, é esse, então. Presente. Presente? Não, tem a palavra presente nessa frase. Pedro, hã? Não, amor, não é o tempo verbal, não. Tia quer saber qual é o verbo da frase. Não é o tempo que tia perguntou, é o verbo. Você sabe? Olha só a frase. Dona Olinda sempre gostou muito do poeta Manuel de Vargas. Qual é o verbo dessa frase? Manuel é um substantivo próprio. O verbo é gostou. Gente, é... Ah, tá tão escondido ali, que eu não tava nem vindo ele. É, Davi... Não é Davi, né? É. Ô, Davi, o verbo gostou está em que tempo verbal? Você sabe? Por quê, meu amor? Passado. Passado. Vamos lá, gente. Gostou? Vocês vão pintar de que cor? Laranja. Laranja. É, gostou. Pedro, Gabriel, quer ler a letra E? É, tia. Quer ler? O que é? É fora da letra C. Ah, meu amor, você tem que ler pra saber o que é. O momento tá, Pedro? Certo, sem palavras. Oi, Vitor. Oi, Vitor. Ok. Eu leio, tia. Vamos continuar, gente. Faça um silêncio. Ó, tá, viu? Pra vocês ouvirem, Pedro, ler. Levo... Levará... Apenas dois livros de... Pedro... Bandeira... 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 Para... Casa. Muito bem, Pedro. Então, você leu, você disse que... Otávio levará apenas dois livros de Pedro Bandeira para casa. Gente, qual é o verbo dessa frase? Levará. Levará. Levará tá em que tempo? Futuro. Futuro. Qual é a cor do futuro? Azul. Azul. Levará. Isabela, letra F. Leia, por favor. Gente, nessa frase que Isabela leu, tem dois verbos. Vocês conseguem identificar? Estava. Ah, sim. Estava, ok. E qual é o outro, Davi? Perdeu. É perdeu e estava. Vamos lá. Perdeu e está em qual tempo? Passado. Que cor passado? Então, botem aí. Pintem aí. Perdeu de laranja. Não, não. Sim, 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 sim. Na letra F, perdeu. Laranja. Passado. Está. Está. E o outro, estava, está também no passado, tá? Estava, também está no passado. Ainda na letra F, porque a letra F tem dois. Cadê o estava, por favor? Estava. É, estava lendo. Ah, sim, estava. É, sim, no laranja, passado. Lê a letra F, por favor. Lê a letra F, por favor. Lê a letra F. O menino chega, tá afiadinho. Presente aqui, pô. Verde. Muito bem. Paz. Letra G. Qual é o verbo da letra G? Paz. Presente. Não leu? Vou deixar você ler a H. Flávio vai ler a H. Não é contigo não, Flávio. Continue. Rian, presta atenção. Flávio tá lento. Vai. Vai. Desse ato. Gente, quais são os verbos da frase H? Tem dois. Incentiva e... Sábio. Sábio. Então, esses dois verbos estão em que tempo? Muito bem. Qual é a cor? Verde. Vamos lá. Não sei não, vai ter. Tá, tem que deixar. Você não tá prestando atenção, então. Então, leia que você vai saber qual é o que tiver. Leia a frase. Sexto que existe. Não, Vitor. Eu tô ajudando você e todo mundo. Eu não tô deixando de ajudar ninguém. Mas você também tem que ler. Tá certo? Tia. Tia, quais são as cores da letra H? H. É estar no tempo presente. Qual é a cor do presente? Verde. Tia, 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 tia E aí Gente, no sexto quesito, vocês vão agora criar uma tirinha, tá, Sofia e Ana Letícia? Então vejam só, em alguns textos podemos encontrar pequenas palavras que nos ajudam a compreender se os verbos estão no presente, no passado ou no futuro. É o caso de vocábulos como hoje, ontem e amanhã. Presente é hoje. Passado foi ontem. Futuro é amanhã. Faça uma pequena tirinha com três acontecimentos da sua semana. O que aconteceu ontem. O que aconteceu hoje. O que está acontecendo hoje, agora no presente. E o que pode acontecer amanhã ou vai acontecer amanhã. Tá, eu vou dar cinco minutinhos para vocês criarem essa tirinha. Ok. Deixa eu falar coisa aqui. Não tem hábito. Mas o que você pode dizer? Porque existem tirinhas que é só gravinha. E existem tirinhas... Existem tirinhas que não tem... E você é um... E você sempre... Se você quiser acrescentar um balão, fala fora. Sim. Sim. Ok. E aí 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 Bom, que tal você entrevistar um colega? Peça-lhe que responda as perguntas abaixo e preste atenção ao tempo verbal que será utilizado em cada resposta. Então, primeiro, vamos começar com Pedro entrevistando Gabriel. Pedro vai perguntar essas perguntas aí, da letra A, B e C para Gabriel, tá? O que você mais gostou de aprender na escola este ano? E aí, Pedro, você vai escrever o que Gabriel vai lhe dizer. E Gabriel vai escrever o que Pedro vai dizer. Tá entendido, gente? Entendi, tia. Bom, aí vocês vão agora fazer o século quesito assim que terminar o sexto, que eu vou explicar para quem está na sala agora, tá bom? Já, já eu volto. Aí, quando eu voltar, eu espero que já esteja tudo ok. Podem começar. Vou fazer agora, tia. Daniela, o que você é? O que você é? O que você está aprendendo na escola este ano? Gabriel! 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 Gabriela Ranieri? Gabriela Ranieri? Gabriela Ranieri? Tia, Gabriela Ranieri não está respondendo Gabriela Ranieri? Gabriela Ranieri? Tia, Gabriela Ranieri? Tia, Gabriela não está respondendo E aí Gabriel Ranieri Gabriel Ranieri, tá aí? Ele não tá respondendo não, tia. Oi, Pedro. Ele não tá respondendo não, eu posso contar minhas respostas? Pedro, peraí, só um momento. Deixa eu pedir silêncio aqui na sala, tá? Eu já chamei, tia, ele não responde. Voltei, tia. Ranieri, sou eu, Pedro. O que você gostou de aprender esse ano na escola? Tempo passado, presente, futuro e multiplicação. Pedro, Gabriel, vocês estão conseguindo se entender? Sim, agora sim. Ok. Qualquer coisa me chama, Pedro. Qualquer coisa me chama, Gabriel. Ok. Gabriel Ranieri, qual é a sua atividade de lazer favorita? Vê, TV. O que você fará nas férias? O que eu faço nas férias, é? É, o que você fará nas férias. Ir pra praia ou pra piscina? Agora, faz as mesmas três perguntas que tá no seu livro, que eu vou responder, tá, Gabriel Ranieri? Gabriel Ranieri, eu gostei muito de aprender matemática esse ano. A resposta é da letra B, porque eu gosto muito de brincar com os meus bonecos. E eu vou brincar nas férias de piscina e bicicleta. E eu vou brincar nas férias. Tia, eu já disse o que eu ia fazer Eu não sei o que ele conseguiu escrever Foi, foi, Pedro Eu já disse o que eu ia fazer Eu não sei o que ele pegou Gabriel, Manieri, está respondendo agora a entrevista? Espera aí um segundo, tia, que eu estou botando... Gabriel, você já respondeu as perguntas de Pedro? Sim, estou respondendo, só resta o da esfera Pedro, você está em que letra? A, B ou C? Eu já terminei, tia Gabriel já respondeu, né? Agora ele vai te perguntar, né, Pedro? Gabriel, é a sua hora de entrevistar Pedro Ele já me entrevistou, tia Acho que ele já está anotando Qual é a resposta do que você vai fazer nas férias mesmo, Pedro? Brincar de piscina e bicicleta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Gabriel e Pedro, tudo ok? Conseguiram terminar? Tchau, tchau Pronto, eu vou dar continuidade A página 19 Agora não, Pedro for, só quando ele voltar Pode continuar, agora se ficar com muita conversa eu separo só quem está conversando Pode, agora se ficar com a conversa eu vou separar De falar Olha a explicação, vai perder, viu? Pode ir Uso de an e uso de an Luiz, atenção Leia um trecho da entrevista que Otávio fez com sua avó Olinda O nome da avó de Otávio é Olinda, tá? O nome da cidade que se localiza o Colégio Atalanto Gente, na agenda de Otávio Na agenda de Otávio tem assim Onde seus pais nascerão? Olha a pergunta Onde seus pais nascerão? E a avó dele falou Responder S-H-O-P-P-I-N-H Repito Sim, gente Aí a avó de Otávio respondeu a pergunta dele dizendo Meus pais nascerão em Florianópolis Aí, olha só Otávio perguntou, escreveu a palavra nascerão com o ano E a avó dele respondeu nascerão com o ano Com a ano Primeira questão Dona Olinda percebeu que o neto se confundiu ao escrever o verbo nascer Observe novamente a cena onde está Otávio e a avó E sublime laranja o verbo usado no passado E de azul o verbo usado no futuro Deixa eu vir aqui no quadro Ok Sempre que a gente está passando esse nome Estamos a ver Diálogo de Otávio e da avó de Otávio O verbo que estamos trabalhando agora É o verbo nascer Fecha a mentira Seja Confira Confira O verbo nascer No mundo Confira Confira O verbo Ter Futuro Então Então Observe novamente É pra sublinhar, tá, gente? De laranja, o pé, usar o passado. Então, você tem um sublinhar com a pátria. Na ter remover. Na pátria. Na pátria. O pé ter laranja. Desce, o pé. Tá? Assim. Um, o pé. Como uma pessoa Você vai Sentar E não Continuar Se tiver Nascer Minuto Nascer E você Nascer Minuto Nasceram, tá vendo que tá com o anjo? Nasceram, tá vendo que tá com o anjo? É pra sublinhar de que cor? Sublinhar. É, porque o nasceram é de azul. Esse aqui é de azul. Nasceram com a Otil é futuro. É, o com a Otil nasceram é de azul. Sublinhar. É, o com a Otil nasceram é de azul. É, o com a Otil nasceram é de azul. Dona, gente, da página 20, tá, gente? Segunda questão. Então, achou engraçado a confusão de Otávio. Veja o que ela disse. Meus pais já nasceram com o anjo. Já nasceram, Otávio. Meus bisnetos é que ainda nasceram. Então, veja. Nasceram com o anjo. Está no passado. Porque os pais de Dona Olinda já nasceram há muitos anos atrás. Agora, os bisnetos dela ainda nasceram. Nasceram com o anjo. Não vai ser no futuro. Então, coloquem na cabeça, gente, que a gente vai ser com o anjo. Os bisnetos sempre vai ser com o anjo. Futuro, os bisnetos, sempre vai ser com o anjo. Tá bom? Se o Espírito se diz, vocês vão fazer uma excelente prova na quarta unidade. Oi? Letra A. Por que será que Dona Olinda deu essa explicação ao neto? E agora? Vocês vão ter que elaborar essa resposta, viu? Por que Dona Olinda disse assim? Meus pais já nasceram, Otávio. Eita, que eu vou separar. Meus bisnetos é que ainda nascerão. Ela deu essa explicação ao Otávio. Por que? Então, tem mais a ver aí, não. Muito bem. Elabora sua resposta. O que você falou para mim já é a sua resposta. O que eu acabei de explicar é que agora você vai pensar, elaborar sua resposta e escrever. Ah, então vai ficar em branco. O que você falou para mim já é a sua resposta. Ah, então vai ficar em branco. O que você falou para mim já é o aparecimento. E aí 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 Pedro, Gabriel e Gabriel Ranieri Querem compartilhar a resposta O que vocês conseguiram responder na letra A Espera aí, tia Do sétimo quesito, tia? No segundo, letra A E aí Tem que ir para a letra B, tá certo? Eu não consegui botar a resposta Não conseguiu? Tem que pensar um pouquinho Tem que analisar Tem que ler novamente Por que será? Estou trabalhando novamente e novamente Olha, veja só Por que será que dona Olinda deu essa explicação para o neto? Dona Olinda Ela deu essa explicação para o Otávio Porque da maneira como o Otávio escreveu Os pais de dona Olinda ainda vão não ser E na verdade, quem nasce primeiro é os pais Os filhos nascem depois Então A forma que o Otávio falou está incorreta Por isso ela falou isso Para que o Otávio não erre mais e compreenda Então Por que será que dona Olinda deu essa explicação para o neto? Otávio errou o tempo verbal, né, tia? Foi, meu amor? Otávio errou o tempo verbal, né, tia? Isso, ele errou Aí você pode escrever essa resposta também, tá? É Porque ele errou Então, por isso que a avó falou isso para ele Não, vai errar Vamos para a letra B Porque o nosso tempo está ficando apertado Vou para a B agora O nosso tempo está ficando apertado E aí vai acabar ficando para terminar em casa Vamos fazer coletivo para terminar logo? Gente, letra B Qual é? Está errada a B Qual é a diferença entre a maneira como Otávio e Dona Olinda usaram o verbo nascer? Vamos lá Otávio colocou Que Otávio usou no futuro e Dona Olinda usou no passado Perfeito, Pedro Perfeito, Pedro Olha só Essa foi a resposta que eu dei, tia Tá perfeita Deixa essa resposta Gente, na letra B Otávio utilizou o verbo nascer em que tempo? Futuro Letra B Letra B Letra B Tá Você só não especificou quem foi que falou futuro e quem foi que falou passado Mas você respondeu certo E aí você pode acrescentar agora Quem é futuro e quem é passado, tá bom? Vamos, Otávio É bom Porque para a professora corrigir, né? E saber que você acertou Na letra B É bom 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 E aí Ok, meu amor Gente, vamos dar uma acelerada Terceiro quesito Você tem aqui um quadro Com as conclusões A que você pode chegar Vamos completar o quadro Você vai me contando Os verbos Terminados em Quem respondeu? Me ajuda E aí Vocês vão completar com Am 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 Os verbos Terminados em Am Estão no tempo Passado Passado E a mente Está no plural Eles estão No plural Ou no singular Plural Os verbos Os verbos Terminados em A O Que é o A e o O e o Tio E os que terminam Em A O São os que estão No futuro Isso, Pedro Estão no tempo Quem pode me dizer Am Am É o futuro Am É o futuro Gente Não esqueçam E no plural Ou singular Sim Plural Singular Plural também Am E am Os dois É plural Não pode esquecer Disso também Bota aí plural Plural também Tia Oi, Pedro São plural também Tia Meu amor Tanto o Am Como o Am Ambos São plural Tia Plural Página 21 Não Casa É o caderno De atividades Vamos correndo 21 também É muito fácil Eu vou fazer Eu vou fazer Aproxima em pé Veja os comentários Veja os comentários Que os colegas de Otávio E Dulce fizeram Em suas páginas Na rede social Nos dias seguintes A publicação da entrevista Que concederam Escolha um verbo De cada par do quadro Para completar os espaços Gente No quadro tem os pares Viram E verão Adoraram Adorarão Sentiram Sentiram Buscaram Buscaram Indicaram Indicaram Aí eu pergunto pra vocês Os de cima Que acabam Com É passado É passado Futuro Futuro Agora tá ali Passado Os que acabam Com Vamos Deixa aqui Pra corrigir Vamos completar Sem falar Meus pais 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 Quem falou Buscaram Viram Com áudio Buscaram Senta aí a resposta Buscaram Com Meus pais Buscaram O jornal Com a entrevista Nas bancas Amanhã Mal posso esperar Para ler Próxima frase Se é com áudio É meu amor Com áudio Sentiram Como vocês se Sentiram Com áudio Sentiram Com a N Isso Com a N Sentiram Quando se Viram Viram Com a N Também 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 Deixa eu concluir Que eu lhe dou Essa atenção Que você está precisando Só um momento Então Ficou assim A frase A segunda frase Como vocês Como vocês se sentiram Quando se viram No jornal Tanto o sentiram Como o viram Foi com a N Terceira frase Vitor Tenta acompanhar A terceira frase Adorava Adorava Parabéns Todos aqui em casa Adoraram Adoraram Com a N Viram Adoraram A entrevista E Indicarão Indicarão Com Texto aos amigos Indicarão Com Indicarão Com áudio Né tia Isso Meu amor Com áudio Pedro e Gabriel Ranieri Se tiver terminado E se não tiver Nenhuma dúvida Pode sair Da aula Mas se tiver dúvida É pra perguntar Antes de sair Tia Muito obrigada Pela aula É A gente pode chegar A gente pode chegar A gente pode chegar A gente pode chegar Pedro Você falou Alguma coisa Eu não Eu não Compreendi Tia Muito obrigada Pela aula Tenha um bom dia Tenha um bom final de semana